Olá, primeiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês, turma? Então, olha só, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos relembrar as sílabas C, SI. Vocês se lembram quando nós estudamos a família silábica do C, nós estudamos os sons diferentes? Olha só, a pronúncia do C, CO, CU é diferente do C e do SI. Vamos escrever aqui? Olha só. Aqui nós temos o C, é com a letra C, olha só. Porém, a pronúncia é diferente. CO, CU. E aqui nós temos o C e o SI. Então, as sílabas C, CO, CU é pronunciada o C diferente do C, SI. Olha só esse poeminha. Casa de bruxa, tem rato, sapo, morcego e coruja. Para que serve a vassoura, se a casa dela é tão suja? Vocês observaram, olha só. Aqui nós temos morcego e a palavra coruja também. Olha a diferença das pronúncias da letra C. Então, olha só. Aqui com a sílaba C, nós podemos escrever a palavrinha morcego. Vamos escrever a palavra morcego aqui? Então, vamos lá. Morcego. Muito bem. Então, olha só. Vocês vão realizar as atividades aqui da página 236. Página 237. Vocês vão lá no finalzinho do livro pegar o adesivo do morcego. Muito bem. Vocês vão pegar o adesivo e colar aqui nesses espaços, tá bom? E vocês também vão realizar essas atividades aqui abaixo. Olha só. Leia. Qual é essa palavra? Morcego. Muito bem. Olha essa outra. Cigarra. Nessas palavras, que vogais vem depois da letra C? Escreva. Então, olha só. Depois da letra C, aqui na palavra morcego, nós temos a letra E. E aqui na palavra cigarra, nós temos a letra I. Então, vocês vão escrever aqui embaixo, ó, que são as vogais E e I. E olha só que legal essa atividade aqui da página 238. Vocês vão ler todas essas palavrinhas aqui do quadro. Olha só. A prova é ler alguma aqui pra vocês. Doce, jacaré, casa, cinema, certo? E depois vocês vão ler aí na casa de vocês essas outras. Agora, olha só. Vocês vão circular nas palavras a sílaba que possui a letra C. Então, todas as vezes que vocês verem a família, aqui a letra C, vocês vão circular. Por exemplo, aqui no doce, o C e o E vão circular. Aqui no jacaré, vocês vão circular o K. E agora, vocês vão separar essas palavras em dois grupos de acordo com o som da letra C. Então, aqui no grupo número 1, todas as palavras que tiveram o mesmo som da letra C. Por exemplo, ó, eu vou dar dois exemplos aqui pra vocês, ó. Doce, jacaré. Esses dois C têm o mesmo som? Não tem, né? Aqui, ó, então vocês vão dividir. O doce vai vir aqui pro primeiro grupo e o jacaré vai vir pro segundo grupo. E olha só, a palavra casa. Ela tem o mesmo som do C do grupo 1 ou do 2? E o cinema tem o som do primeiro grupo ou do segundo grupo? Então, vocês vão concluir aí esse grupo separando as palavras aí de acordo com o som da letra C. Tudo bem? E vocês vão realizar também as atividades aqui da página 239. Olha só, marque na lista abaixo o nome de coisas que lembram bruxa. Vocês vão realizar também as atividades da página 241. Aqui vocês vão completar esse trecho da história com essas palavras aqui do quadro. Então, vocês vão ler todas essas palavrinhas aqui do quadro e completar aqui os espaços com as palavras que forem mais adequadas. Olha só, pinte como ficou o gato depois da primeira mágica e da segunda mágica. Pra responder essas perguntinhas aqui, depende da história da página 240. Que é essa historinha aqui. A Pro vai tentar disponibilizar pra vocês a história lá no grupo, tá certo? Mas caso eu não consiga e vocês encontrem dificuldades para responder as atividades, é só entrar em contato aqui comigo. Tá certo, turma? Então é isso, a nossa atividade de língua portuguesa de hoje são essas atividades da família silábica do C e do C, das páginas 236 a 241. Ok, turma? Então, boas atividades a todos que vocês possam aprender bastante. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, vamos lá.